Salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje será mais um vídeo de aquisições. Bom galera, ultimamente eu venho comprando bastante quadrinhos, porém estou com pouco tempo de ler essas obras. Muito devido ao trabalho, à faculdade, querendo e consumindo há bastante tempo e me atrapalhando nas horas das leituras e assim fazendo vídeos com conteúdos bacanas para você. Então espero que vocês não deixem de acompanhar o canal pela falta de vídeos e tal, porque logo logo estarei fazendo vídeos com conteúdos bem interessantes que acredito que irá agradar a você. Começando com os mangás aqui, eu peguei Naruto Gold volume número 8 e mesmo que eu nas edições anteriores estou comprando Naruto novamente porque eu sou muito fã. Durand Saga volume 6, cara, como a distribuição fase 2 da Panini é horrível, é quase um ano de atraso. Peguei também Rurouni Kishi versão do autor número 2, na verdade foi um erro, não me engano porque eu não comprei nem edição de número 1, mas vou comprar porque eu sou muito fã de Samurai Hizo, Rurouni Kishi como eu preferir. Belzebubi volume 13, é muito engraçado este mangá, eu recomendo muito que vocês leiam esta obra. E por último aqui Vagabond, que para mim é uma das melhores histórias, melhores mangadas que eu já li, é um mangá bastante interessante que já tem vídeo aqui no canal, espero que vocês assistam. Comprei também este livraço aqui da editora Mythos, Alan Moury, o Mago das Histórias. É um livro que tem uma qualidade muito boa, é muito grosso, tem uma sobrecapa e aqui tem biografias do Alan Moury, tem entrevistas, tem rascunhos dos roteiros que ele escreveu, fala das suas histórias, ou seja, é um livro completo para quem é fã do Alan Moury e tem um dinheiro sobrando também, compre esta edição que você não vai se arrepender. O ruim realmente é o preço que passa dos 3 dígitos. Eu estou parando de comprar histórias mensais, a única que eu comprei este mês é o Espetacular Amaranha, volume número 8. Tivei a ideia de pull, clássico, origem... Cara, algumas pessoas falaram muito mal desta edição, mas como o personagem está em alta, eu gostei bastante das histórias do mês, eu resolvi comprar, assim como comprei o Deadpool, Guerra de Wade Wilson. Eu fiz um vídeo aqui no canal, é uma história que tem uma premissa muito legal, mas no final eu não curti tanto assim. Peguei Demolidor, o Homem Semelho, o Frank Miller, é uma das histórias mais aguardadas desta coleção da capa vermelha, editora Salvat. Peguei Batman 66, o episódio perdido. Homem Animal, do Grant Morrison, volume 3. A Panini não lançou o volume 2 aqui na minha cidade, eu não entendi tão bem assim. Assim como também não entendi, porque somente agora a editora Panini lançou Superman, lendas do Homem de Aço, do José Luiz Garcia Lopes. Comprei também Tintin, no País do Soviético. Cara, engana-se quem pensa que esta obra é voltada para o público infantil. Tintin tem uma pegada de espionagem, o G.I.A. 4 é um quadrinho que desperta bastante interesse policial, esses lanças assim. Peguei Capitão América, Renascimento, do Edible Baker. É a última edição à frente do Edible Baker nos roteiros. Homem-Aranha, negócios de família. Se os desenhos, ou melhor, se a história me chamar tanta atenção como os desenhos aqui, eu sairei bastante satisfeito. Peguei o segundo volume de Thor, da nova Marvel aí, Bomba Divina. E tem o Ezra de Reebok desenhando, o cara desenha demais. E por último aqui, peguei Vampiro Americano, volume número 5. Que é desenhado pelo brasileiro aí, Rafael Albuquerque. Bom, galerinha, é isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de aquisições. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de comentar também. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E até os próximos vídeos. Valeu, um abraço, fui!